Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Chiralha daqui, mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu recebendo esta super convidada, querida, minha chará, Fabiana, aqui do Hotel Transamérica. Tudo bom, Fabi? Tudo, tudo certinho, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. É um prazer receber você aqui, esse bate-papo nosso de hoje, a gente vai falar aqui sobre as novidades do Hotel Transamérica, mas antes eu quero pedir para vocês curtirem, comentar e compartilhar o nosso vídeo, porque vocês sabem que é muito importante para a gente crescer o nosso canal, então não deixe de deixar o seu comentário aqui, tá certo? Entrando no nosso assunto, com a nossa convidada de hoje, essa querida, já conheço ela há muitos anos, Então, na verdade, Fabiana, ela foi uma noivinha nossa, do nosso estúdio, né Fabi? Faz cinco, mais, um pouquinho mais de cinco anos isso, né? Atrás, né? Um dia lindo, isso. Foi muito bacana, a Fabi se casou, contratou o nosso estúdio para fazer as fotos, mas na verdade ela já trabalhava também na área de eventos, né? Como cerimonialista, não é isso? Isso, trabalhei quase nove anos com a parte cerimonial e na hotelaria estou há 17 anos. 17 anos no ramo de hotelaria, né? 17 anos. Muito bacana. Essa loucura maravilhosa. Deve ser muito agradável mesmo, eu imagino, trabalhar no ramo de hotelaria, porque você está sempre em um ritmo dinâmico. Isso, é isso. Todo dia é algo novo que você está aprendendo. Muitos desafios e convive com muitas pessoas e chega gente de todo canto, né? Para se hospedar. E o Transamérica é um equipamento incrível, fica aqui na Avenida Boa Viagem, número 420, eu já sei de cor, gente, porque esse hotel aqui está sendo minha segunda casa, vocês já sabem, né? Eu sou viva aqui porque eu amo, eu adoro e eu recomendo para vocês e também porque é nosso top parceiro. E eu quero que a Fabiana fale um pouquinho para a gente aqui qual o setor que ela trabalha e quais são as vantagens, as coisas maravilhosas, incríveis que este grande equipamento, que é o Hotel Transamérica, oferece para todo mundo, no caso, não só as noivas, mas as noivas a gente também quer saber. Mas o que esse equipamento oferece de bom, amiga? O que é que o Hotel Transamérica oferece aqui, que é tão bom para todo mundo que quer se hospedar aqui? O que é que tem de bom aqui dentro? Se tem academia, restaurante, enfim. Então, eu trabalho na área comercial aqui, fico responsável pela parte de vendas, marketing, então todo o contato com o cliente, seja ele uma empresa ou então uma pessoa física, uma noivinha que queira fazer aqui, ou qualquer outra pessoa que também deseja fazer um evento social, né? Além da maravilhosa localização, que o Hotel está realmente na Avenida Boa Viagem, né? De frente para o mar, bem próximo de pontos estratégicos, então a gente está perto do Recife Antigo, perto de shopping, também próximo de aeroporto, então vários acessos que você tem aqui, seja ele quem está vindo a trabalho, né? Então, alguma empresa que fica localizada no entorno do hotel, mas também algum cliente ou algum hóspede, alguma pessoa física, vamos supor, que venha para cá para fazer alguma parte, algum evento. Então, as noivinhas que se hospedar aqui, que estão nas proximidades aqui do hotel, tem as casas de festas, também para a parte de lazer, então a gente consegue, o hóspede que está aqui, ele consegue se locomover com facilidade para visitar a Olinda, Brenan, para conhecer nossa parte cultural no Recife Antigo. Porque aqui é super bem localizado, gente, por isso que ela está falando, é perto de tudo isso, né? Isso, isso. E da estrutura do hotel, ele é um condotel, né? Então, temos a parte de moradores e tem a parte que realmente é para a parte de hotelaria. Hoje são 184 apartamentos, os apartamentos todos bem amplos, então a gente começa com um apartamento com tamanho de 39 metros quadrados e tem apartamentos até 53 metros quadrados, todos com vista para o mar, então acordar com essa vista maravilhosa. Incrível! Tem a parte da academia, temos restaurante, temos sauna, nesse momento está desativada devido ao cenário atual, e também tem a nossa sala de eventos, para eventos de pequeno até médio e pobre. Aqui tem várias salas de eventos, né? Isso, são três salões, quando modulados eles se tornam sete, mas um único salão no cenário de hoje, com distanciamento social, a gente consegue atender 100 pessoas na forma de hotelaria. Muito bom! Inclusive, o nosso evento do ano passado, de 2020, prêmio, exposição fotográfica, cerimoniais, assessores, personalidades de destaque, foi aqui no Hotel Transamérica. E a gente fez um local que foi justamente, acho que esse salão que você está falando, né? Salão Recife. Salão Recife, muito bom, super amplo. Isso, e além do espaço amplo do salão, ele tem um folher, que você pode inventar várias atividades lá, desde um cocktail, um welcome drink de entrada, até realmente colocar, como foi uma parte de uma mini exposição lá, né? Então, alguma empresa que deseja também promover parceiros, ele consegue realizar o evento dele no salão e ele vai contar com a parte do folher para fazer essa divulgação. Como a gente fez, a gente aproveitou todo aquele espaço do folher, né? Nós colocamos os nossos parceiros, as mesas de doces, os drinks, fotocabine, foi tudo no folheira, a parte interna a gente fez um salão de jantar, para as mesas, fez um palco para as homenagens e foi muito bonito e vale muito a pena vocês virem conhecer aqui o Hotel Transamérica, porque como a Fabiana disse, tem vários salões diferenciados, de vários tamanhos, para eventos pequenos, médios, um pouquinho maiores, você tem que se encaixar dentro do que o salão comporta, mas você consegue fazer um evento incrível, a gente sabe que por enquanto os eventos ainda estão devagarinho, mas com o tempo tudo vai voltar ao normal, eu tenho fé que tudo vai voltar ao normal, você? Eu também, eu estou na torcida que volte logo. Essa coisa do novo normal não me convence. Para começar a movimentar os salões, nossa estrutura, serviços, estou na torcida que isso volte mais rápido que possível. Novo normal não, a gente quer o normal, esse negócio de novo normal, é uma coisa só de agora temporária, porque é necessário, mas a gente quer de volta do nosso normal, e a gente sabe que isso é uma questão de tempo, logo, logo vai estar funcionando tudo normalmente, a nossa sociedade, e enquanto isso, a gente continua trabalhando, continua prospectando, e eu quero perguntar para a Fabi, quais são as novidades que você vai levar para o nosso evento do Plaza, que vai acontecer de 15 a 30 de setembro desse ano de 2021, no Shopping Plaza, o evento Wedding Day, e o Transamérica, claro que vai estar com a gente lá. O que você vai levar de novidade para lá? Primeiro para as noivinhas, as nossas noivinhas, a gente vai ter uma condição super especial para quem vai ser noivinha classe A em Transamérica. A gente já está, desde o ano passado, dando uma olhadinha nas novidades, para dar uma incrementada, uma renovada dos nossos pacotes de inúpses. Olha, perfeito! E, fora isso, a gente também prevê investimento para os nossos apartamentos, então, não vai ser no ritmo que a gente gostaria, que a gente está a passo de lento, mas a gente vai estar vindo com novidades também, e isso também a gente pretende fazer um breve lançamento, né? Que legal! Lá, com a estrutura nova, chovão novo, parceiros novos, então, vai estar vindo novidades aí. Vai, gente! Muito bom! E o Hotel Transamérica, mais uma vez, o Hotel Transamérica, Avenida Boa Viagem, número 420, aqui em Recife, Pernambuco, e o Instagram? Arroba, Transamérica Prestige Recife, sigam nas redes sociais, sempre a gente está, com tudo de novidade que a gente está tendo, a gente está lançando lá, e a gente vai começar uma postagem agora das séries incríveis de nossos apartamentos, para que os hóspedes possam conhecer nossa estrutura, e escolher a gente para se hospedar, então, ele vai ter um detalhe maior, em fotos realmente reais, como é na que está a nossa estrutura hoje, para que possam vir a vista incrível, uma cama quimisaz, e apartamento amplo, bem legal. Muito importante mostrar. Tudo nas nossas redes sociais. Que bom! Os nossos seguidores ficam felizes, vão ver coisas lindas, e vão poder aproveitar também o Hotel Transamérica. E agora, eu quero me despedir de vocês, eu quero agradecer a Fabi, minha chará, minha querida parceira aqui do Hotel Transamérica, Fabiana, muito obrigada, por esse bate-papo. É sempre um prazer estar com você, Fabi, que é uma pessoa que a gente gosta muito, é uma profissional de mão cheia também, e a gente quer estar sempre por perto, porque a Fabiana, uma pessoa que agrega, é aquele tipo de pessoa que você pode confiar, que você bota na mão dela, e sabe que a coisa vai acontecer. Então, é isso aí, é uma questão de confiança mesmo. Muito obrigada, Fabi, um beijo bem grande pra você. Obrigada pela oportunidade. E venham conhecer a gente. Venham conhecer a gente. Sintam-se todos convidados. Sintam-se convidados aí, tá vendo? Transamérica Prestige Recife. Um beijo bem grande no coração de vocês, comentem aqui neste vídeo, seu comentário é muito importante para nós, sigam o nosso canal, e curtam o nosso post. Um beijo bem grande no coração de vocês, e tchau, tchau. Tchau. Transamérica Prestige Recife